Um dos papéis da Controladoria Geral da União é o combate à corrupção. E agora, diante da pandemia, esse trabalho vem sendo intensificado. Pelo menos sete operações da CGU, em parceria com a Polícia Federal e o Ministério Público, foram deflagradas nos últimos dias em diversos estados e também no Distrito Federal. Em Sergipe, por exemplo, o alvo foi a Secretaria de Saúde de Aracaju. A Operação Seródio investigou se foi pago um valor maior que o devido para uma empresa montar um hospital de campanha. Segundo a Controladoria Geral da União, das 37 operações feitas neste ano, 20 focaram nos recursos repassados pela União para o tratamento e combate à covid-19. O prejuízo que esses desvios causaram aos cofres públicos superaram meio bilhão de reais. E a sociedade pode ajudar a combater esse tipo de corrupção sem sair de casa. As denúncias podem ser anônimas e feitas no canal Fala.br.